Jatinhos do Forró Eu sou uma mina linda, a danada enlouqueceu A macharada lá na festa quando ela apareceu Um sorriso envolvente, um jeitinho sensual Pra acabar de completar, muito mole no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Ela sorri e me olhava, e o clima foi crescendo Fui direto ao assunto, e não pude acreditar Ela falou no meu ouvido e começou a falar Vai, tanta fia na bundinha, vai Que eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assanhada, se eu pedir você me dá lapada na rachada Vai, da tapinha na bundinha, vai Que eu sou sua cachorrinha, vai Que eu tô muito assanhada Vamos dar uma lapadinha? Eu só se for na rachadinha Toma gostosa, lapada na rachada Você pede, eu te dou lapada na rachada E aí, tá gostoso? Lapada na rachada Toma, toma Toma gostosa, lapada na rachada Você pede, eu te dou lapada na rachada E aí, tá gostoso? Lapada na rachada Fala danada Dá lapada na rachada É Jardinhos do forró a toda hora do Brasil Ao vivo, hein? Na onda da lapada na rachada Pesca o pato, ela apaga Rocha aí, vai Olha, decola, decola, decola Santinhos do forró Eu sei como a mina linda A danada enlouqueceu A marcharada lá na festa Quando ela apareceu Um sorriso envolvente Um jeitinho sensual Pra acabar de completar Muito mole no final Juro, não acreditava No que estava acontecendo Ela sorria e me olhava E o clima foi crescendo Fui direto ao assunto E não pude acreditar Ela falou no meu ouvido E começou a falar Vai, dá tapinha na bundinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assanhada Se eu pedir você me dá Lapada na rachada Vai, dá tapinha na bundinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, que eu tô muito assanhada Vamos dar uma lapadinha? Só se for na rachadinha Toma danada Lapada na rachada Você pede, eu te dou Lapada na rachada E aí, tá gostoso? Lapada na rachada Você pede, eu te dou a parda na rachada E aí, tá gostoso? Papada na rachada Agora fala, danada Dá a parda na rachada, vai! Jardim Zucorró, ao vivo! Tchau!